Mano, beber água depois de escovar os dentes, velho, é uma sensação muito boa, não sei porquê. Compra sons, vira pra porta do seu vizinho e toca o som mais alto que tem, eu não, aí depois ele compra um maior ainda, a gente vai ficar nessa guerra pra sempre. Prefiro deixar o cara se divertir lá, não enche o saco, eu evito até chamar a polícia às vezes, porque às vezes a gente toca a música tipo é 3 da manhã, e as músicas não estão nesse nível, mas estão altas pro horário. Evito até chamar a polícia pra não dar B.O. aí, o cara ficar puto, sabe como é né, ser humano, às vezes o cara tá um pouco alterado, já faz merda e acaba dando problema pra sua família, então evito reclamar. Fica um texto de boa, reclamo pra mim mesmo, melhor evitar a briga desnecessária, eu sempre sou a favor da calma. Uma coisa que me ajudou bastante nisso foi ter feito arte marcial, controlar as emoções de raiva e não descontar nas outras pessoas, é uma sensação muito boa. A água geladinha aqui ó, a água geladinha é a solução pra todos os problemas de raiva. Vamos lá, o que a gente tá fazendo? Procure por pistas no terra usando seus sentidos de bruxo. E aí Ô Zoltan deixa eu examinar o negócio, cala a boca velho. Obrigado. Caraca, certinho. Desculpa aí, estou roubando o negócio aqui O Mazda é que merecia morrer, porque ele não sabe fazer exército, só tem calango Acho que você responde para você, eu falei que a máquina já melhorou isso já Mas na época que gravei a campanha não Parece que quando ele herdou o estabelecimento, tem como as velas responsabilidades Entre elas, o Mazda Ele também criou o hábito anotado no horário do seu encontro, como já se maturado Então, quem ele andou encontrando recentemente? Não é uma ideia, o Dandelion falou Ele deve ter montado algo para alguma amiga que possa nos ajudar a encontrar Estou contando com isso Melhor que me diz, desculpa por uma forma Espero que essa coisa de exército melhor seja valida para os mods Porque está na seca de ver exército bom com mod O Império tem uns bons E o Império também tem unidade nova, não sei como ele está recrutando Quando minha coletânea voltar a funcionar, a gente testa Eu não pretendo mudar muito da coletânea que eu fiz na última campanha não Porque eu acho que foi uma das melhores coletâneas que eu já fiz Tem que ler a agenda? Espera aí, tem rosa aqui, o que é isso? O colegiado da Universidade de Oxford tem a honra de dar a Junior Alfred Pancas Esconde de Levenal o título de Mestre das Sete Artes Liberais Sempre esqueço que ele tem esse nome Até cadê o negócio para eu ler? Esse aqui é a agenda Dandelion Rosa Varatry com uma rosa Não vou saber ler esse aqui, mas nem ferrando Do jeito que ele escreveu, então Só vamos embora Nossa, tanto de gente para falar Fale com Tem que falar com os outros também Então fala Agora o Império deve estar montando esse exército É isso aí, o Kleber O cara tem um quadro Ele matando um grifo, sei lá Você vai fazer uma campanha da nova DLC Skaven? Se sim, quando? Eu vou fazer E assim que acabar as campanhas Que estão subindo no canal ainda Sim, eu estou fazendo de live também Sempre que eu estou em live, eu estou fazendo os dois Youtube e de live Não vi não Mas bem feito para o cara O cara desse eu tenho dó Nenhuma É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Na campanha da Bretonnia o Reis cagou seu nome O Luan deixou o Zank sem graça na campanha Com aqueles exércitos só de camponês Pois é O cara bateu no pedólogo bem feito Achei que foi pouco Tem noites das pessoas que fazem abuso com menor de idade Pois é, mano Mas vamos evitar esses assuntos que nos deixam com raiva no dia a dia e vamos focar na live e se divertir Isso é possível Eu já faço lá para esquecer esses assuntos mundanos que me dão raiva Pronto, agora é só interrogar as mulheres Tá, não mudou o meu objetivo Eu achei que ia dar uma pista de quem eu deveria interrogar melhor Mas enfim Quem que é a mais perto Isso aqui está em 70 só Então vamos lá para a perto dela Eu vou conseguir até a última moeda em conjunto Só uma semana Compa tudo O filho da puta não é banheiro Ele é um homem honesto Se pagar no prazo ganha proteção Se não pagar Caraca, tapa na cara Então eu cheguei aqui Cavaleiro aqui, prazer Reis mendigos Eu 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 Ofereci a ela Uma taxa de quatro Talvez Então vamos ver Se eu mando oferta Ou uma merda barata mesmo Vamos ver então Vamos ver Vamos ver Deu nem tempo do cara respirar Toma 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 Mas foi dois numa paulada só E aí E aí parceiro Pronto Pronto Tá reclamando ainda Onde É Tá reclamando ainda Não Agradeço Mas Quanta que tinha A capinha de perfeita Relaxa Vai sair Quando lá É É Mas Não estou falando O que eu não Faria Ou eu fecho o negócio Ou ele queima tudo Desculpe, eu não pensei nisso. É, mas você não vê que os homens se divertem e nós gritamos sua bagunça. Ah, bem, suponho que seja boa ideia me mudar para a Ops também. Os professores também precisam de roupas de base líquida. Não sei se você vê, mas nos conhecemos. Não, espero. Espero. Eu te conheço. Você é aquele bruxo que eu quase acertei com o caso quanto... Quando você chutou o Danilo pela sacada. Na verdade é por causa dele que estou. Sabe onde ele está? Deve estar de mudaria. Aquele paizão famoso, mentiroso e desgraçado. Ai, o que ele fez para me descer a raiva? Um mês que estou. O cretino voltou dizendo que essa vez seria até que a morte nos separe. E aí, menos de uma semana, e eu vim no corpo, passeando com uma qualquer de braços da água. Foi a conta da água. Todas aquelas dúvidas sobre a sua madeira na casa de quando nem visto. Seria uma cruz de roupa pela milha. Caraca, velho. Essa mulher com o que ele estava no mundo. Sim, era. Ele disse que a foto dele corre. Ah, só me pude um poder em comer. Você declara tão apertado que os olhos estavam faltados. O filho também, agora, tem um qualquer artista. Outro de turma, com a toda diferença da vida. Então tá, né? O Dandelion agora é fã do programa do Gugu. E aí, Batareou, como é que você tá, mano? Valeu pelo follow, mano. Mano, eu acho que eu vou ter que reabrir o OBS Studio aqui rapidamente. Dois segundos, gente. Pera aí. Vou jogar finalmente. Ah, que tem dois pontos por nível aqui. Personagem, coloca aqui. Dos sinais... Escudo explosivo? Pode ser. É bom. Ó, tem outra que é perto aqui, que é a Eli Hall. Caralho, todinho assisti live pra caralho pra conseguir 500 limão. É, ele falou que foi uma época que ele comprou limão e ele tava doando, né? Só que ele falou que só doou na minha live. Então... Mas ele consegue ter bastante limão. Bem-vindo. Hein? Sou um amigo de Dandelion. Estou procurando por Eli Hall. Venho ao lugar certo. Como posso lhe ajudar? Precisa que porte algo? Costurar as calças? Remendar as meias? Você é Eli Hall? Sim. Agora coloque o queixo no chão. Desculpe, achei que... Achei que Eli Hall fosse uma das namoradas do Dandelion. Ah, então é isso? Espere. Gente, fecha o olho. Fecha o olho. Brincadeira, fecha o olho não. Melhor assim? Linda! Maravilhosa! Uhul! Eli Hall. Você e o Dandelion... Digo... Como se conheceram? Eu conheci a noite em uma taverna. Ele estava cego de bêbado. Não quero saber o resto. Acho que não quero saber o que aconteceu depois. Ah, pare! Ele não estava tão bêbado a ponto de não perceber. Além do mais, homens não me interessam. Disse a ele logo de cara. Por sorte, o Dandelion é um sujeito de mente aberta. Tivemos uma noite muito agradável. Ele virou um cliente cativo depois disso. O Dandelion visita sua loja com frequência? Tentei convencê-lo várias vezes a comprar um colete decente. Infelizmente, ele só veio para prender botões ou remendar buracos. Quando foi que o viu pela última vez? Faz algum tempo, ele trouxe um dos gibões de Zoltan e insistiu em costurar num bolso extra. E o mais estranho, tive a impressão de que ele veio para uma conversa. Não gostar, respeitar, obrigado. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela sua ajuda. E foi um prazer conhecê-lo. Posso ajudar com muito mais. Se precisar de calças novas, último colete... Boa tarde, Matheus. Então, para a galera que chegou agora... Eu só vou terminar essa missão que eu comecei na última live aqui do Witcher. E eu vou jogar Warhammer para mostrar para vocês as novas mecânicas da Bretonha. E aí, André, meu querido. Como é que você está, mano? Zang, você viu memes? Eu vi antes de começar a live. Depois, não. Tá, o restante está dentro da cidade. Corra, carpeado! Corra, carpeado! Corra, carpeado! Corra, carpeado! Foi mais e mais a minha notificação preferida. Qual a notificação preferida? Da live começando? Ai-ya! Da hora é a DLC que o carpeado fala. Ai, tem até medo. Com licença. Estou procurando por Marabella. Sou ela. Espere lá fora. A aula está em andamento. Desculpe, mas não posso esperar. Estou aqui por causa do Dandelion. Sou Geralt e eu... Geralt? Eu te conheço. Está bem. Se quer tanto entrar na aula, seja bem-vindo. A música Zang não conhece? Acho que não. Infelizmente, o Ratoeiro está com febre hoje. Mas no seu lugar, temos a honra da presença de um bruxo. Que nos contará sobre a sua profissão. É, mas... Viva! Isso é demais! Não vai decepcioná-los. Não é? Vamos traumatizar as crianças, vai. Então, quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu! O que significa quando dizem que os bruxos são macios? Que isso! Temos um líbido insaciável, eu te conto daqui a alguns anos. É só um rumor. Não, vou ser sincero. Vou contar tudo. Quer dizer que as nossas mutações geraram uma libido exagerada. Libi... o quê? Quando uma garota gosta de um bruxo, o bruxo diz, o que você me dará por matar o monstro? E ela diz, o que você quiser. E o bruxo diz, he he, então vai me dar algo que não estava esperando. E é assim que pequenos bruxos nascem. Aí, pronto. O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Sim, é verdade. Não acredito nos rumores, é completamente falso quando eles merecem. Era. Da hora. Posso. Com certeza. Peguem as suas coisas e eu os verei amanhã. Viva! Bem, tchau para o mestre Geralt. Foi muito legal você ver. Hum, eu preferi o ratoeiro. Que absurdo. Eu vou ensinar vocês como é que corta uma cabeça. Volta essa menina aqui. Ah, pronto. Por favor, me diga. Por que está aqui? Eu sei que encontrou o Dandelion recentemente. Ah, sim. Foi a tarde mais longa da minha vida. Ele leu os poemas dele? Não. Usamos o guia ilustrado de fungos. Hum, hum. Talvez. Não. Não vou nem tentar adivinhar por que ele iria querer isso. Mofo. Esse era o interesse dele. Quando a mão dele soltou o meu joelho para apontar uma foto de penicilium, soube que o fogo entre nós já havia morrido. Pra sempre. Viu o Dandelion depois do caso do fogo? Não. Caso do fogo? Até considerei dar mais uma chance a ele. Esses moleques me representam quando eu tinha 6 anos. Você tem que ter visto um bruxo na escola? Ele só precisa de um pouco mais de disciplina na vida. Mas ele nunca voltou pra me ver. Então eu achei que acabou. Beleza. Tchau. Obrigado pela ajuda. Passar bem. Apresento de mais uma aula, tamo aí, hein. Apresento de mais uma aula. então o jogador foi feio , tem um quadro de aviso aqui mas eu olho quando eu sair da casa ah lávia Zenk e o professor? ia ter que amadizar todo mundo a lembra quando eu fiz pergunta a um bruxo na escola da hora sum fondo Esse dia foi louco Esta é a propriedade da baronesa Lavalette? Não deve ser do seu interesse e a baronesa não se mistura com qualquer Não se preocupe, estou aqui para fazer Vou falar com a empregada, mole. Saia do caminho. A varonesa saiu para cavalgar. Vá embora. Saudações, bruxo. Devo admitir que é curioso vê-lo aqui. Não acredito muito em coincidências. Esse é o cara da... Exterminador de monstros e do meu filho. Tem razão, general. A minha visita não é mero acidente. Estou procurando por alguém. Não há ninguém aqui que deseje vê-lo. Capitão, esse homem não deve entrar. Perdoe-me, Morbrand. Mas perdi o gosto pela corrida. Matas o filho de uma mulher e depois aparece a sua porta? Ora, ora. Achei que bruxos tinham um senso de sobrevivência melhor do que isso. Estou procurando por uma garota chamada Molly. Ouvi dizer que trabalha aqui. Estou esperando minha carta até hoje. Carta do que, mano? Informação errada. Molly não trabalha mais aqui. Você parece saber quem é Molly. Também sabe que ela não trabalha mais aqui. Sabe onde poderia encontrá-la por acaso? A esta hora? Deve estar bebendo ponche considerando em qual cavalo apostar. Não é hora para piadas. Não estou brincando. Depois da morte de Arian, o sobrinho de Luiza veio prestar suas condolências. Viu a Molly e... Mano, olha essa roupa do Gerot molhada, meu parceiro. Que bagulho lindo, cara. Como os caras conseguem, velho? Da baronesa morto, a propriedade será do sobrinho. E de Lady Lacarde. Até pouco conhecida como... Molly. E o Hogwarts? O que você ia fazer em Hogwarts, velho? Não acontece nada lá, velho. Tudo que acontece é só com a galera principal. Pelo que sei, ela deve estar na propriedade da Condessa Wegelbud agora. É exatamente para onde eu vou. Já que me privaste da companhia de Luiza, talvez concordarias em vir comigo. Não aceitável! Acho que posso encontrar o caminho até o lar dos Wegelbud sozinho. Muito bem. Talvez possa te convencer a te encontrares comigo mais tarde. Ficarei de noite. Obrigado. Pelos limões. Deixa eu ler aqui o quadro de aviso. Sempre tem uns negócios interessantes. Às vezes não, né? Compro livros. Olha eu aí. Compro livros. Conteúdo irrelevante. Contanto que tenha uma linda capa de couro e tenham títulos escritos em letra dourada. Desejo exibidos no meu salão para dar o meu domicílio gravidade e sofisticação. Tem muita gente que na casa delas tem uma estante cheia de livro. Aí você pergunta um dos livros e a pessoa nunca leu. Isso é verídico. E o cara quer usar o seu apetite mental. Cuidado. Tem um golpista solta. Cara os novigradianos. Que todos sabem que Klaus Fetterlin é um mentiroso. Uma fraude e um golpista. A fórmula milagrosa de crescimento capilar. Que ele vende nada mais é do que uma água de posto dos miúdos tingida com um pouco de extrato de lilás. O único efeito provável de saber essa poção é uma diarreia debilitante que irá fazê-lo correr para a casinha de noite. Um fato que estou tendo o dúbio prazer de aprender por experiência própria. Portanto, se este capaceiro sem vergonha visitar a sua casa, não compre nada e mande ele provar do próprio remédio. Lembrete. Honoráveis cidadãos, lembre-se de alertar aos transeuntes que por acaso se encontram embaixo de suas janelas antes de desvaziar seus pericos. Que nojo. Alerta. Pro puto safado que decidiu se aliviar na minha porta toda noite, se está lendo essas palavras, preste atenção. Eu comprei uma besta de primeiro no mercado e vou sentar na minha janela o dia inteiro, até o fim do mundo, se precisar. Esperando você aparecer de novo, então a menos que queira um virote entre os olhos ou no meio do rabo, vai te aliviar em outro lugar, seu vântulo sujo. Notícia da morte de Joaquim Chuan. Honorável cidadão, sinto muito por informar sobre a morte prematura de Joaquim Chuan, um arrecadador de impostos que serviu a nossa bela cidade por muitos anos. A cremação cerimonial dos seus restos acontecerá no fim do mês atual. Conselho Municipal da Cidade Livre de Novegrade. P.S. Como a família de Joaquim Chuan não quis revelar os endereços, por favor enviem seus pesos para a prefeitura. P.P.S. Por favor, evitem enviar cartas de natureza pejorativa. Procurada, Trismarigold. Nossa amiga aí. Testemunha ocular confirmou que Trismarigold Maribor, conhecida como a 14ª do Monte, membro da infame Estado das Feiticeiras, reside atualmente na nossa bela cidade. Todo aquele que possui informações sobre seus conderejos, seus planos ou cúmplices, é obrigado por lei, tanto divina quanto humana, a se reportar ao posto mais próximo da nossa guarda municipal imediatamente. E todo aquele que ajudar a bruxa dando-lhe comida ao abrigo irá queimar junto dela. Ok. A rosa que está mais perto, então vamos falar aqui com a rosa primeiro. Vai que tem alguma coisa importante. Obrigado Andri pelo limão. Estou procurando por Rosa Varadri. Ah amigo, se você soubesse o que quero, a senhorita rosa não fala com qualquer um. Sou Geralt de Rivia, um bruxo. Quando a senhorita rosa virar uma estrige, eu tenho certeza que o pai dela vai mandar chamar você. Mas agora ela ainda não mostra sintomas, então acho que você não está sendo solicitado. Vai embora. Obrigado, não estamos procurando por um bruxo. Eu devia ter falado que eu era o professor de esgrima, mas agora já foi. Vocês vão ajudar, né? Vai embora. Não. Você vai ajudar? Não. Continue andando. Deve ser por aqui, pela lateral. Mas não é essa lateral, eu acho. Eu achei que ia cair até o fim do mapa. Calma, dá pra subir aqui. É só o Geralt pular direito. Não. Pula. Pula. Pula inferno, oh inferno, pula, pula, inferno, que saco, mano, ah, vamos pro outro lado, aqui dá? Não, o Geralt, infelizmente, desapareceu como é que segura nas beiradas, como que eu vou entrar lá, uma porta aqui que está trancada, por acaso teria alguma chave aqui? Não, vai jogar X com 2 para ficar calmo, com certeza Como que eu vou entrar nessa jossa, meu parceiro Que saco meu Comigo Comigo Se eu tivesse falado que eu era professor de esgrima eu já tinha entrado Talvez aqui por baixo tenha um caminho É, eu tentei fazer o caminho mais improvável e tinha um aqui embaixo Alguém morreu aqui Carta de amor Minha querida Rosa Meus ouvidos até hoje E vivo na esperança de ter uma chance de ouvi-lo outra vez mais Imploro-te Encontra-te comigo Mesmo que por um instante Por um segundo Esperarei ao lado do Poço de Duramburgo Todos os dias no poente Se te importas com a vida de um pobre rapaz Desesperadamente apaixonado por ti Tem piedade e vem Não me tortures como a espera eterna Teu admirador Voto Gilberit Bleach Fiz uma degamarturgia da cara do cara Tem uma Pera, tem um negócio aqui embaixo ainda O que que tem aqui? Esgoto aqui, meu parceiro Há algo aqui Onde está aquele artefato Que que ele surgiu? Vá! Vai, bicho feio Vai bicho feio Oh, jogou terra em mim , mancada em velho Pega fogo paixão O que que o cara É o cara Saga de monstro... Obrigado Mazamundi pelo limão, esqueci de agradecer. Eu estou com a lâmpada da Keira ainda? É uma ilusão! Corda, pasta, tiras... Se tem uma ilusão aqui, não tem nada né? Por antigamente esse aqui, também dá na casa lá? Hoje não tem 100 limos? Depende de vocês só. Dá para ter de toda a live se vocês quiserem. É só todo mundo ajudar. O que seria muito bom. Mano... Eu acho que esse esgoto aqui não vai dar onde eu quero, isso aqui é outra missão. Mas eu já estou aqui no esgoto, eu quero ver onde vai dar. Estou curioso agora. Não faço ideia de onde eu estou saindo, meu parceiro. Eu saí do lugar nada a ver. Vamos voltar lá e subir pelo lugar direito. Não tem nada aqui. São os monstrinhos. Bem que você podia voltar com Outlast. Mas nem joguei Outlast, como é que eu vou voltar com ele? É bestias? É bestias? Tá, era aqui... Aí era aqui... E pronto, estou na residência dos caras aqui. Página, couro... Pega tudo! Cadê a porta desse lugar, meu parceiro? Você gosta de homens como eu? A cidade inteira está falando. Então não adianta se fazer de difícil docinho. É lei de vara... Quem é você? Por que está aqui? Responda agora ou chamaria os guardas? Ah, desculpe entrar assim, senhorita. Sou Geralt, um amigo do bardo Dandelion. Geralt de River? O famoso bruxo das canções? Eu mesmo. O que está fazendo aqui, vagabundo? Como entrou? Não deixe ninguém entrar pela porta da frente, minha senhora. Juro pelo grande sol. Silêncio. Eu cuido disto. Cale-se, senhor. Este... Este é Frederic Francis de Pergerac. Meu novo instrutor de esgrima, certo? Leve-o à sala de treinamento. Estarei com ele em breve. Mas, minha senhora, ele é um bruxo. Ele mesmo disse lá no portão. Capitão, você acredita mesmo que Rosa Varad treinaria com qualquer um que se achasse Mestre Espada Xi? Não. Os Varad exigem o melhor dos melhores. Portanto, contratei um bruxo. Leve-o à sala de treinamento agora. Como desejar, senhor. A vaquinha agora é bem mais fácil. Pois é, vaquinha de limão para o Outlast. Não que eu vá conseguir terminar esse jogo bem do coração, né? Mas... Bora aí, o inútil. Espero que se dê conta de onde se meteu. Também espero. A senhorita Rosa tem um temperamento feroz. Ela não tem misericórdia quando pega uma espada. Pegue uma de madeira e cuidado para não machucar a senhora e siga-me. Legal! Você é o meu novo instrutor? Ora, ora! O papai realmente se dedicou desta vez! Começamos com madeira, devo ver como você luta Vamos lá, dar uma aula para ela aqui Já botei um pijaminha aqui, vamos dar ali Falta só 9 follow para a gente chegar na meta Vamos dar ali, defende, defende Está me zoando, está me zoando Para de floresta e lute, vai O que você falou que já sabe quem eu sou? Como é que você pergunta? Mas você já sabe que eu sou um bruxo? E buguei o diálogo. Eu cheguei aqui e ela falou que eu sabia quem eu era e agora ela não sabe quem eu sou. Agora eu falei que eu sou um bruxo e ela falou que eu sei quem você é, mas você já sabia. Mete o processo nesse vizinho, você lucra os 500 Outlasts. Isso é louco, o processo é mó B.O. para resolver. Ainda mais no nosso Brasilzinho. Onde tudo é uma bagunça. Ele mais tocava a laude e cantava para nós. Acho que pensava estar nos cortejando. Ela está bêbada, com certeza. Mas vocês tinham algum tipo de relacionamento? Se você chama a me perseguir de relacionamento, mesmo assim não havia nada entre nós. Parece que a minha irmã andou se divertindo às nossas custas. Mas chega de conversa. Levante-se e lute. Exijo uma revanche. Ah, pronto. A.O. Você tem o que tem! B.O. B.O. T.E. Cataplimbas, T.E. P.O. B.O. 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 Não tem nada, tal, pronto. Não. Não machuca a senhorita, pois é. Ela acredita que não está cheia de sangue. A senhora do mal entendido. Edna Varatre. A maior pregadora de peças ao norte e ao sul de Aruga. Espera um instante. Quer dizer que o Dandelion confundiu vocês duas? Às vezes sim. Mas daí Rosa sempre o corrigia. Se você calasse a boca por um instante, querida irmã, eu poderia explicar. Edna mandou umas cartas de amor ao Dandelion. Ela zinou com meu nome. Como ele é convencido, ele naturalmente caiu. Eu passei a ter que recusar os avanços do bardo velho. Rosa, eu tinha boas intenções. Você sabe disso. Achei que precisava de uma ajuda a dar o primeiro passo. Você ficava curada toda vez que ele cantava uma balada. Ele vai cantar no seu funeral se não parar com isso agora. Ooooooh! Acalmem-se, senhoritas. Nenhum poeta vale uma briga entre duas irmãs. Este em especial não vale mesmo. Escutem, só quero saber de uma coisa. Alguma de vocês viu o Dandelion recentemente? Edna pode ter visto ele. Chega o dinheiro em 2040, até lá já vai estar no Outlast 30. Pois é. O processo é bem isso aí. Na verdade, do jeito que a nossa justiça é, é capaz de eu processar ele. Aí eu ser culpado porque eu estou reclamando da música alta dele. Aí eu vou ser o que vou perder o processo, no caso ainda. Eu vou ficar com ela. Sobre quem o Dandelion cantava? Sabem algo dela? Acredito que seja uma poetisa ou trovadora. Muito habilidosa e excepcionalmente talentosa, é claro. Mas quem sabe? O Barbe pode ter inventado ela para nos deixar com ciúme. Pobre clorista. Eu diria que funcionou. Você ficou toda vermelha só de falar nisso. Você vai ficar ainda mais vermelha quando eu te arrancar os olhos. Tá frio, mano. Tenho que ir, tchau. Foi um prazer, mas tenho coisas a fazer. Foi extremamente agradável conhecê-lo. Volte novamente. Então, posso esperar por mais aulas no futuro? Já falei que não, velho. Ó, cinquentinha. Você vai ser o culpado por ele estar tocando na casa dele na luz do dia, exatamente. É assim que a nossa justiça funciona. É capaz ainda de perder o processo e ter que ceder a minha casa para ele tocar a música. Gabriel e o voce perdem... Outro fugitivo na Temerian. Vamos encontrar o Vorris, na residência dos Wegelbud. Perdeu a chance de passar madeira nela também, eu to ligado. Na verdade eu passei a madeira dela, nossa, passei a madeira várias vezes na cara dela, se é que você me entende, é só espadada de madeira. É difícil descer uma escada com um cavalo, hein velho. Porque exige muita prática aqui. Não dá pra ir mais rápido da dedicidade com um cavalo. Taheran Celestino, muito obrigado pelo sub no youtube, mano. A vida já é molhada o suficiente na sua vida. Já posso correr? Ou não? Posso. Zeng, volta com o Mine pra pegar logo um K. Mas vocês lembram que na ultima live de minecraft que eu fiz não veio ninguém, velho. Tinha comparado com as outras que a gente fez lá. Nossa, meu nariz tá muito ruim, mano. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu vou começar também a replicar minha live pro Facebook. Porque no Facebook tem muita gente que vê live lá. Opa, vamos ajudar o cara aqui. Volto. Volte pra casa com os demais. Senhor, tenha piedade. Não temos pra onde ir. Para nós é 9 grade ou morrer. Cansei de vocês. Se mandem, eu vou mandar espetá-los. Essa galera do Hadovil é muito babaca, né velho. Se eu deixar eles entrar mesmo que eu ajude aqui, se eles chegassem na cidade pensando num cenário real do jogo assim, os guardas iam matar ele. Então eu vou falar pra eles voltar. Pra não ficar a gente chega. Desculpem. Não posso me meter. Vocês estão sós. Mestre! Senhor! Já chega! Levante-se e vá! Chispa! Não posso ajudar, velho. Se os caras chegam na cidade, eles são enforcados do mesmo jeito. Aqui que eu ajudei. Nada. Eu não tenho Facebook. Ué, mas você não precisa ter. Vai ser 3 lives, tá ligado? Tipo... Eu mando pra esse site. Esse site replica pro YouTube, replica pro The Live, e replica pro... pro Facebook. É tipo, só uma maneira de atrair mais público, entendeu? Já que o Facebook, esse que eu me lembro, também não tem... problema com você fazer live em outro lugar. Tem uma corrida aqui, velho. Não é gambiarra não, velho. O programa que eu uso agora pra fazer live no YouTube, subindo de live. Vejo que conseguiste encontrar o local. Não foi difícil. Não é uma cabana pequena e escondida. Devo dizer que, de todas as criaturas nesta região, os cavalos me são mais intrigantes. Tens algum interesse por cavalos bruxos? São todos iguais pra mim. Todos os que cavalo o chamam de Carpiado. Estranho. Tens. A Tordilha Cantarelia, filha de Carri, o campeão de Vole. É. Cinza é uma boa cor. Fica bem até em cavalos. Aposto meu dinheiro no garinhão preto nem Rod. É de Pedigrine, o Figuardiano. Surpreende-me que ele não tenha lhe saudado, General. Daqui a pouco você tá na Mimo e na CubeTV. Não, eu só tento ficar mais no Facebook mesmo agora. Não quero me expandir tanto assim não. Fica muito difícil de controcolar. Então eu quero. Então eu quero. O meu cavalo, caramba. O Alasão Redaniano é minha escolha. Trovoada, vamo lá. O Alasão Redaniano parece promissor. Sendo assim, tentarei a sorte com o bairro de Zerricani. Os cavalos estão selados. Vamos começar. Vamo lá. Faça suas apostas, galera. Quem será que ganha será esta corrida? 3, 2, 1... Vamos nessa corrida! Da a porta em casa! Se está estávamos, que eu gosto de fazer esta corrida! O que é que ganha será essa corrida? Vamos, bruxa! Quero ver com o do quê de feio! Calma-a! 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 Tá acabando o vigor do cavalo aqui! Fica fechando ele, fica fechando ele! Tá acabando o vigor do cavalo aqui! Calma aí, fecha ele, fecha ele Mano, tem a música de uma corrida de cavalo é boa, vai se ferrar esse jogo Ae otário, eu ganhei, passa a cela, carai Fala Matheus O carpeado que escolhi correu bem Sensacional, não perco uma corrida em um bom tempo, dou-lhe os meus parabéns Me da cela aí otário Isso, é seu? Ah, veja, a lei de latar acaba de chegar Quem? A mulher anteriormente conhecida como Molly, lá está ela Ah sim, obrigado Estarei aqui por um tempo, encontre-me se quiseres cavalgar de volta para a cidade comigo Esse cara está carente Só porque a mulher dele se esqueceu de cavalgar lá, esse cara está carente Cadê a mulher, mano? Acho que ela está lá em cima Não, é essa aqui né Molly Olha aí Para qual torce, minha senhora? Não consigo me decidir entre o garanho preto e a égua-tordilha Fico indo e vindo entre um e outro Desculpe, acho que não fomos apresentados Sou o Geralt O Geralt O Geralt O Geralt? Aquele que o Dandelion salvou várias vezes? Na verdade sou eu que faz o resgate É isso mesmo Só que ao contrário Eu é que sempre o salvo Então não foi o Dandelion que o salvou em Fluxan cortando o nó da sua forca com uma flecha sem passos? O quê? O Dandelion não conseguiria... Deixa estar Você saberia onde nosso mestre arqueiro está no momento? Não Infelizmente não faço ideia Não nos vemos há tempo Desde que me tornei a Lady lá tarde Há bailes, banquetes e outras... Como se diz? Congregações É tudo tão cansado Você que vai jogar Total Warhammer hoje? Vou, mano Só quero terminar essa missão aqui porque não deu tempo de eu acabar a última live Talvez a irmã dele possa te ajudar? Ela é uma garota tão querida Eu quero mostrar as mudanças de mecânica da Bretonha pra vocês Você por acaso lembra da sua última conversa com ela? Que mané tira a camisa, Rona? Rona quer só que eu tome bando das lives Tira a camisa, mostra a teta Para me levar em um cruzeiro romântico pelos canais sob a luz do luar Disse que haveria morangos e vinho com bolhas E me cantaria Arias Mas... Não o vejo desde então Você sabe que o Dandelion não tem uma irmã, certo? Mas é claro que tem Eu mesma a vi É engraçado que ela não se pareça com ele Para começar... Eu já lembro quem é essa mulher aí Que ela tá falando Talvez tem mais diferentes? Uhum... E mães diferentes também Talvez... Mas dá para ver que ele se importa com ela Cuida dela Pelo jeito que ele carregava os pacotes dela Esses pacotes... Por algum acaso seriam baús de viagem? E essa garota poderia ser uma trovadora? Sim, sim! Agora que lembro Ela era uma artista viajante Vinha desde Cover Que família de talento, não é? Excepcional E muito amorosos também, tenho certeza Ah, se soubesse O Dandelion até lhe escreveu um poema Para a minha querida calhoneta Ou algo assim Ah, se eu tivesse um irmão assim Ok, obrigado Obrigado Molly Espere... Antes de ir... Tenho um pedido Dandelion me disse que um dia me mostraria suas gravuras Mas nunca mostrou E eu queria tanto vê-las Não vai ser difícil de convencê-lo Ele adora exibir as gravuras Para todos Ah, que maravilha Obrigada E boa sorte na sua busca Faz biquinho e fala francês então Esses fetiches estão muito estranhos Melhor procurar tratamento O que é que tem que falar aqui? Ah não, voltar sozinho Voltar com esse cara aí pra que velho Cara chato pra caramba Cansei Cansei disso tudo Também cansei cara Desses caras carentes que pediram pra eu Voltar com eles se cavalgando É um absurdo né velho Cadê o carpeado mano? Quem é carpeado? Tá me tirando? Deixa eu que passe a cela nova carpeado Pra você ficar estiloso Pera aí Cadê a cela? Já estamos com a cela? Não Não Aqui essa aqui ó Sela de corrida superior Vai aumentar o vigor dele Então esse troféu novo aqui também ó 5% de experiência adicional contra humanoides 10% de chance de desmembrar 5% de experiência adicional contra humanoides 5% de experiência adicional contra humanoides Vou colocar aqui a cocatriz Embora não dá nem pra ver a cabeça do bicho direito Melhor ter troféu mesmo é do grifo Porque dá pra ver direitinho a cabeça do bicho Pronto Tem até o Mazda Mundi falando isso O cara deve estar lá chorando agora Caramba o Gerald não quis voltar comigo velho Ah não pera aí vou de fast travel Quero acabar logo a missão Cadê? Tá na real o jeito mais rápido de vir é aqui né Porque se eu vim pra cá Não tem uma ponte aqui também 9 followers pra meta velho é hoje Vamos dar ali Pelas tetas da aparição de urna Pelas tetas da aparição de urna que nojo É Ah está de volta Conhece a Poppy? Ela deve começar a falar qualquer dia destes Aquele marechal de campo é o substituto de Du O marechal era um papagaio Você lembra certo? Onde encontrou ela? Tô carente que minha esposa viajou Caramba velho Parece que tem internet Os caçadores de bruxas e a igreja do fogo eterno se juntaram Cercaram o lugar e o pobre coitado Colocaram as coisas dele à venda Eu estava passando e vi essa coruja Vinha com gaiola e tudo Como poderia resistir? Não tinha como Não foi possível Ah, mas o que importa agora é o Dandelion Então, como foi? Descobriu algo? As mulheres da minha lista não veem o Dandelion há um tempo Todas disseram que ele andava meio estranho Também mencionaram que ele estava com conta O problema é que a mulher misteriosa não estava na minha lista Qual é a aparência dela, dessa moça? Loira e de cover É uma trovadora ao que parece Ela se chama caloneta ou algo assim Ah, assim é claro como o dia É a Priscila Sim Só pode ser Você vai ver, drogada Só acabar a missão Por que ela não estava na lista? Ah, essa Priscila não era como as outras Acho que o Dandelion gostava dela Acho que estava fervoroso Ele baba por qualquer mulher que conhece Como é que eu explico? Quem Dandelion ama mais que tudo? Ele mesmo Exato E ela é igual a ele O que posso dizer? Talvez ele finalmente tenha conhecido o seu par Ela é um par para ele mesmo Talvez até mais Ele está completamente apaixonado Comendo-nos Mano, eu acho muito legal esse negócio de guardar a garrafa de vinho ali Que tem ali atrás, embora não beba nada alcoólico Mas eu acho legal o negócio para guardar as garrafas E os raposas Ia ser só para as visitas, tá? Significa que fomos sentenciados a uma noite de poesia Precisa reclamar? Isso será verdadeira poesia, Gerald Você vai ver Eu sei que Senna aqui está chegando E eu acho que eu não estou preparado Psicologicamente para ela Mas ok, vamos lá Então, se as emoções fluirem aqui É mais forte do que eu, gente A primeira eu vou mostrar as mecânicas da Breton E depois eu posso jogar com o Wicked de novo Foda que não arruma esses limões para o PC Pois é, mano Por que por isso a criança está correndo, velho? Oxe, a mania morreu aqui, mano Bêbada Lá vamos nós Aproveita o show aí, gente Aproveita o show aí, gente Tchau Vem, tchau Amém. Amém. Que nunca fecham até as suas tramas o destino formar. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando o meu doce dia. Me enrolar nos teus cachos negros e nadar no lilás desse teu olhar. Pegadas de lobo na neve me guiam, levando até teu coração imóvel. Fúria e tristeza cristalizadas. Deixa os teus doces lábios aflamejar. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando o meu doce dia. Vou dar uma moral, essa música é foda. Ai velho. É foda. O sol te afastar no lilás desse teu olhar. Não sei se tu és o meu desejo. Esse jogo é incrível. Esse jogo faz ter um mix de emoções em uma missão só, que é indescritível. O sol te afasta dos meus sonhos, amargando o meu doce dia. O sol te afasta dos meus sonhos e nadar no lilás desse teu olhar. Tô igual essa galera aí, mano. Só nas lagriminhas aqui, velho. Pra quem não entendeu nada da letra, basicamente ela tá contando a história do Geralt com a Yennefer. Todos os problemas que eles passaram juntos, tá ligado? E tipo, a música, ele escuta a letra da música e ele quer chorar, mas ele não consegue. Porque os bruxos não conseguem passar emoção. Então, meu, você sente a dor do personagem, tá ligado? Ele quer chorar e não consegue, velho. Ai a pessoa escuta essa música e fica com a atriz, eu fico puto, mano. Esse cara quer pegar a atriz depois de uma música dessa, velho. Já sinto tomando copyright no YouTube só por acharem que é a música, né? Eu sei quem ele é. Foi ele que matou os rapazes tabirianos no pomar branco. Silêncio, mulher. Viemos para ouvir música. Um assassino? Há uma guerra acontecendo. Alguns morrem. Ah, por favor, discutam isso em outro lugar. Disputas e brigas de novo? A gente já passou alguma cena deliciosa? Não estou passando a mão dele ninguém, velho. Me respeita. Eu conheço o Gerald. Ele arriscou o pescoço para salvar a bunda de alguém. Salvar, você diz? Ele matou gente. Não deixe eles te provocarem. Lá está a porta. Resolvam lá fora. Vamos. Eu quero ouvir música. Música. A capital cultural do mundo, porra nenhuma. Permitam-me as apresentações. Esta é Priscila, conhecida também como Carolina. É tão talentosa quanto é bela. E este? É Geraldo de Rivia, eu sei. O Dandelion falou muito sobre você. E eu o ouvi com uma inspiração ofegante. Não se surpreenda. Afinal, duvido que poderia pensar num tema mais adequado para uma canção do que o amor de um bruxo por uma feiticeira. Ou deveria dizer... Por feiticeiras. Parece que Dandelion foi meticuloso ao contar a minha história. Até nos detalhes particulares e insignificantes. Ele contou algo sobre... Passa madeira nela. Vocês querem ver essa cena, vocês jogam no YouTube, gente. Aqui a gente está para conhecer a história do jogo, velho. Vocês querem ver putaria, vocês jogam no Google, velho. Então, até mais. Aqui não. Que absurdo. Os caras vêm na minha live e querem ver putaria. Um jogo com uma história sensacional, eu só querem ver putaria. Para toda essa descrição? Há um ótimo motivo. Quando viu Dandelion pela última vez, ele me disse que estava planejando um assalto ao pobre de Sig Helden. Por mil ovelhas. Não o vejo desde então. Deixa eu adivinhar. A tentativa de roubo fracassou? Bem, ele não está sendo levado por aí em uma carruagem com joias. Então, acho que sim. Perguntei por ele em toda parte, mas parece que um gato comeu a língua de toda a cidade. Descobri só que ele causou um escândalo na casa do filho da puta Junior. Então, os homens do filho da puta perseguiram por toda a cidade. Filho da puta Junior. Não me soa familiar. Maior crução de nove grade. Não literalmente, mas... Entendi. Você não é fã dele. Mas o que ele te fez? Que tal a toda a cidade? Ele é um dos quatro chefões que controlam o submundo da cidade. Os outros são Sig Helva. Carlos Cutelo Varesse. E o rei dos mendigos. O safado. Pelo menos não enfureceu a igreja também. Não envolveu instituição venerável no meio de tudo. Senão estaríamos ferrados a terra. Lá vou eu outra vez. Correr ao resgate do Dandelion. Ele tem que me pagar um salário. Esteja onde estiver, duvido mesmo que esteja com humor para piadinhas. Eu também não estou, na verdade. Relaxa. Eu tiro ele dessa. Tenho que falar com tal filho da puta antes. E consigo Helvin. Sabe onde posso encontrá-los? Por que nome do cara? Porém, tome cuidado. Ele é um sujeito perigoso. Eu também sou. Não duvido. Mas o Dandelion não o é. Eu lhe imploro que se apresse. E que me avise logo que descobrir algo. Caraca, mano. Não tenho mais nada para fazer aqui. Vou voltar para o Alecrim. Ele pode te ver. Você quer me deixar bêbado, senhor? Tá. Completou a missão. Então eu vou dar um save aqui. E a gente continua só depois.